Pera aí, deixa eu ver a pergunta, se eu mudei significativamente? Vamos ler aqui a historinha? Eu acho que a gente mudou sim, a nossa família, acho que a gente ficou mais próximo. A gente nunca conversou tanto como a gente conversou durante esse período, mas acho que a gente mudou sim, acho que a gente ficou bem mais próximo, mais unidos. Acho que eu me tornei muito mais cuidadoso, não só com a saúde, com os cuidados da pandemia e tal, mas acho que eu me tornei muito mais cuidadoso com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que eu gosto, passar mais tempo com eles me fez valorizar mais eles também. Claro, a gente tem lá as brigas por passar muito tempo juntos, a gente precisa de espaço às vezes, mas sim, acho que eu mudei bastante e mudei para melhor, modéstia à parte. Eu acho que a pandemia trouxe preocupações que antes nós não tínhamos, mas também trouxe proximidade com os que estavam juntos com a gente. Você acha que você mudou nesse período de isolamento por conta da quarentena e tal, a pandemia? Olha aqui para a câmera. Aham. O que você mais acha que mudou? Minha mente, meus sentimentos, tudo. Você acha que nossa família mudou durante a quarentena? Mudou. Você prestou mais atenção em mim? Nós ficamos mais cuidadosos, ficamos também receosos, ficamos deprimidos às vezes. ficamos talvez mais tempo nas redes sociais. A pandemia trouxe muitas coisas que a gente não tinha que lidar antes. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim fodes de mim. Ai pai! Ai! 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 Ai!